Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Vargas E hoje estamos aqui porque Vou falar, eu perdi todos os dados do meu computador Vamos pro vídeo explicar o que aconteceu aqui Bom galera, eu voltei aqui Hoje eu vou começar diferente Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal E deixarem seu like já E ativar o sininho de notificação Pra você não perder nada dos meus vídeos Que agora é praticamente Eu acho que eu vou deixar Uma semana sem fazer vídeo Bom, mas eu vou continuar fazendo vídeo Acho que um mês sem fazer vídeo Mas eu vou continuar fazendo vídeo a cada semana Bom, sei lá, sei lá Esquece tudo que eu falei aí Só se inscreve no canal, deixa o seu like Ativa o sininho de notificação e deixa nos comentários O que você quiser Fala, ô, legal Vamos mostrar o que aconteceu aqui Deixa eu pegar o meu celularzinho Vamos lá Como vocês devem estar percebendo Eu estou nesse Windows antigo Isso aí é um Windows antigo Olha só ele Telefoninho Olha só ele Ele é o Windows 7, gente Vocês devem estar aí com o Windows 10 Porque o Windows 7 Não tem mais suporte da Microsoft Bom, o que que aconteceu? Eu vou fazer o que eu fiz Só que eu não vou fazer de novo Eu apertei Windows mais essa letrinha aqui Que tá muito perto Vocês estão vendo agora O R Windows É... Como é que eu vou... É... É... Mais R E aí vai aparecendo O que que eu vou escrever aqui Deixa eu ver se vai... MS Config Deixa eu ver se tá... MS Config, né? E aí eu apertei ok aqui Aí simplesmente aconteceu isso, ó Aí eu fui colocar Inicialização normal Ó Inicialização normal Carregar todos os dados Aí eu pus aplicar Aí deu erro no computador inteiro Eu tive que reinstalar o Windows Ainda bem, é... Deixa eu cancelar aqui Senão vou ter... Senão vai dar problema no meu computador De novo Vou ter que instalar Um negocinho aqui de novo Negocinho não Windows 10 Que Deus é... Olha o Windows 7 Bom É isso Não é um... Não entrou um vírus no meu computador Bom O Windows 7 eu tenho que tomar mais cuidado Eu tive que instalar Um antivírus Um navegador seguro Porque O Windows 7 perdeu toda E eu tive que ativar ainda o Windows Que eu... Que é o sacrifício também De ativar o Windows Porque o Windows já perdeu todo O Windows 7 perdeu tudo Eu tive que achar um... Hackeador... Um hacker... Hackeador aqui pra poder ativar o Windows 7 Porque se não ativasse eles iam bloquear o meu computador inteiro Eles iam bloquear o computador inteiro Nem tirando o negocinho que tem aqui ó Tem uma bateria ali ó Tá vendo esse negocinho aqui que tá muito brilhoso Aqui ó Tá vendo aquele negocinho brilhoso ali? Então aquilo ali é uma bateria Mesmo tirando aquilo ali não resolve o problema Se eu não ativar o Windows Então... A BIOS do computador fica toda travada E é isso... O que você nunca deve mexer É na configuração do seu computador Então... Crianças... Não mexam na configuração do seu computador Porque se não seu pai ou sua mãe vai ficar bravo Ah... Sei lá... Talvez sim, talvez não Mano... Não sei se o seu pai é bravo ou não Bom... Mas se você tá pensando em fazer alguma coisa No seu computador Pesquisa Assim... Não vai dar erro Se você quer mexer na configuração Pesquisa ser seguro É... Agora de hoje em diante Quando eu for fazer qualquer coisa no meu computador Eu vou pesquisar Bom galera Como vocês viram Eu tô com o Windows 7 Antes eu tava com o Windows 10 Que é o melhor Windows que tem Só que eu tava com 32 bits E o que... Qual que aconteceu Pra acontecer tudo isso De ir no MS Config E acontecer Bom... Eu queria usar toda a memória RAM A memória RAM É um negocinho onde... Onde é... Eu tenho 4GB de memória RAM Só que o que que tava acontecendo Eu queria usar todo 4GB de memória RAM O 32 bits Não roda 4GB de memória RAM Só o 64 que vai rodar os 4GB Então ele tava rodando 3GB De memória RAM Então... É... Não consegue rodar o 32 bits Eu tava tentando instalar o 64 bits Então eu falei Opa E se existe um aplicativo Que faz instalar O... 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 Uma... Aumentar a memória RAM Aumentar a memória RAM Sem precisar instalar os 64 bits E eu tive essa ideia E instalei o aplicativo Aí o que que aconteceu? O aplicativo Quebrou o computador inteiro Consegui resolver Mas depois eu fui no MS Config Pra ver o que que tava dando erro E aí quando eu fui aplicar Aí ele já reiniciou o computador Quando eu reiniciou Deu uma... Deu uma tela de Windows Essa telinha aqui Que cês tão vendo aqui agora Bom... Por que que aconteceu isso? Porque eu sou burro E mexendo na configuração No PC Não vai mexer no MS Config Você aí Não digita MS Config Tá? Não entra na configuração MS Config Só... Ó... Se você for entrar pra ver Como é que tá Tudo bem Mas não entra no MS Config Porque cê pode cagar O seu computador inteiro Bom... Pesquisa se vai dar certo Sim ou não Porque a pessoa faz Mas pode ser que o seu computador Não faça Né? Então vamos Ficar... É... Como é que é o nome? Atentos Vamos ficar atentos aí Porque tem muita gente No YouTube Falando que vai dar certo E aí deu erro Deu pau no meu computador Nunca mais faço alguma coisa Assim Nunca mais Nunca mais A história do meu computador Foi assim Eu tava com o Windows 7 Depois Esse computador Ele veio pra minha casa Com o Windows 7 Fiquei por muito tempo Com o Windows 7 Depois deu pau É porque Computador sempre vai dar pau Deu pau Levou o conselho Instala o Windows 8.1 Ficou pra bastante tempo O Windows 8.1 Depois voltou aqui Não Depois ficou com bastante tempo Com o Windows 8.1 Depois do Windows 8.1 Ele quebrou também E aí o que que eu fiz? Instala o Windows 7 Depois do Windows 7 Eu fui pro Windows 10 Depois do Windows 10 Eu fui pro Windows 10 64 bits Depois do Windows 10 64 bits Eu voltei pro Windows 7 64 bits Depois do Windows 7 64 bits Eu fui pro Windows XP Depois eu fui pro Windows 7 Depois do Windows 7 Eu fui pro Windows 10 Depois do Windows 10 Eu voltei pro Windows 7 Não dá pra acreditar Que eu fiz tanta coisa assim Meu Bom O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E no botãozinho vermelho Ative o sininho de notificação Pra você não perder nada E deixa nos comentários Tipo Uhul Até mais Muito obrigado Por assistir esse vídeo Tchau Fui Até mais Tchau Tchau